Oi pessoal, cê tá no ambiente Trollove Brasil, espero que você esteja bem. Sejam muito bem-vindas, peço por gentileza que você se inscreva no canal. Se estiver no Facebook, clica no like. Também estamos no Pinterest, Instagram e TikTok. Dá uma passadinha na nossa loja e comenta pra gente o que achou do vídeo. TV para cachorro. Seu cão entende alguma coisa? Cenas como essas, de cachorro assistindo TV, sempre nos provocam muitas risadas. Esse comportamento, além de fofo, é curioso. Afinal, o cachorro consegue ver TV mesmo? A visão canina permite que ele entenda o que está passando? Qual a diferença de um canal para cachorro e um canal normal? Os cães conseguem sim reconhecer as imagens que passam na televisão. Por muito tempo achava-se que o cachorro era capaz de reconhecer coisas apenas pelo olfato canino, mas hoje se sabe que a visão canina também tem papel nisso. Na TV, o cachorro consegue ver as imagens associadas ao som. Por isso, podemos dizer que, de certa forma, o cachorro consegue sim ver TV. Sobre a visão dos cães em relação à TV, uma coisa curiosa é que eles têm uma capacidade de registrar imagens mais rápida que a nossa, e com o avanço tecnológico dos televisores, ficou muito mais legal para eles acompanharem as imagens da TV. E qual é o diferencial da TV para cachorro? Ela conta com imagens de outros cães e animais que chamam a atenção dos doguinhos, utilizam uma coloração mais adequada à visão canina, e o áudio também é pensado para os cães. Se você quer deixar o cachorro assistindo TV em casa, pode ter certeza que o canal para cachorro é a melhor solução, pois cansa menos à vista e já tem recursos que despertam com mais facilidade a curiosidade do animal. Agradeço muito por você ter assistido até aqui. Use o cupom YouTube na nossa loja, e ganhe 10% de desconto em todos os produtos. Acesse trulovebrasil.com, e aproveite. Dá uma olhada na descrição do vídeo, se inscreva no canal e clica no like para você fazer parte do Clube Trulove. Não se esqueça, chegou o momento de retribuir o verdadeiro amor. Um beijão. Caminhe com seu cão. A Trulove Brasil apoia a adoção.